E aí? O que vem depois do gol? Os microfones? As festas? Noitadas? Hum, ou outro gol? Um passe? Mais um gol? O gol da final? O que vem depois dos 10 quilômetros? Hã? O merecido descanso no sofá? Ou outros 10, 21, 42 quilômetros? E o que vem depois da palavra fim, impressa no papel? O tapinha nas costas? Ou um novo começo? Um novo fim? Mais um começo? O trabalho da sua vida? E o que vem depois do parabéns, a vaga é sua? Uma cadeira? Um cubículo qualquer? Ou a sua mesa? A sua sala? A sala que tem as letras CEO impressas na porta? Então, o que vem depois de uma conquista? A próxima! Pós-graduação Univale. Você pode ainda mais! Inscrições abertas. Univale.br barra pós. Música Música Obrigado.